Música Cerca de 300 pessoas ocuparam um terreno na comunidade Lago Azul próximo ao Viver Melhor na Zona Norte da capital. Eles já tinham sido retirados, mas decidiram voltar a área. Aos poucos os barracos são montados e o terreno preparado para receber as moradias. Música Nós estamos aqui pelo motivo dessa crise que nós estamos passando, né? Sem a condição de ter dinheiro para comprar, sem desempregado. Este aqui virou comércio. Nós estamos vendendo dia em dia para nós se alimentar aqui. Para poder adquirir o almoço, a corra aqui para nós, né? Gelo, essas coisas, tudo a gente tem que comprar para nós beber água. São mais de 100 barracos. Quem está por aqui antes morava de aluguel. Dona Raimunda é uma dessas pessoas. Os problemas de saúde que enfrenta agravaram ainda mais a situação dela. Onde a senhora estava morando antes de vir para cá? Lá no Viver Melhor. Como que era o alugado? Alugado era. Não tinha condições de pagar. Aí vim morar para cá, junto. Aí eu estou aqui. Este terreno foi desocupado em 2009 para a construção de casas. Mas até hoje, o projeto da prefeitura não saiu do papel. Por isso, os ocupantes retornaram ao local há pouco mais de uma semana. Segundo as semanas, em 2013 foram registrados 50 focos de invasões. No ano passado, o número chegou a 51. Este ano, o levantamento ainda está sendo realizado. E aqui na Zona Norte, onde são registrados os maiores números de invasões aqui na capital. Na maioria das vezes em que é preciso desapropriar as terras, há confronto, como foi na última sexta-feira. Chegaram aqui com truculência, jogando gás, jogando bomba de gás, jogando... Pegou no olho da criança, me bateram, deram porrada em mim aqui com um cacetete. Os ocupantes da área dizem que querem conversar com a prefeitura para encontrar uma solução. Mas enquanto isso não acontece, eles vão permanecer no local. Em nota, a prefeitura informou que o terreno já foi desapropriado. Agora o município negocia com as famílias que moravam no local uma possível indenização. Depois de uma comissão de deputados estaduais visitar o centro de detenção provisória feminino, o assunto foi discutido na Assembleia Legislativa. Durante a sessão, os deputados divulgaram os resultados da vistoria. Foram constatadas a superlotação, falta de atendimento médico e de acompanhamento jurídico. Os deputados vão solicitar que seja formada uma comissão com membros do Tribunal de Justiça, Defensoria Pública e Ministério Público para avaliar o atraso nos julgamentos dos processos das detentas. Para o presidente da Comissão de Direitos Humanos, o mais grave é que elas não têm acompanhamento jurídico, que é determinado por lei. Primeiro, o direito à defesa. A maioria, aparentemente, não estão tendo advogados, nem advogado particular por uma questão de renda, nem advogado público, que seria o defensor público. Segundo dados do Ministério da Justiça, o Amazonas tem a terceira maior taxa de superlotação do país. Mas para o deputado Belarmino Lins, o governo já avançou em políticas públicas para resolver a situação do sistema prisional. O governo do professor José Melo caminha na direção da superação dos problemas. Mas nós temos que reconhecer as dificuldades que a nação brasileira passa e não seria diferente se o Amazonas não passasse. Uma reunião com os representantes da Justiça e parlamentares deve ser realizada na próxima semana. Um plano de fuga no Centro de Detenção Provisória Masculino, na BR-174, foi descoberto e a CEAP acabou impedindo. A repórter Marquilze Pereira traz os detalhes. Marcela, o plano de fuga foi descoberto por meio de uma denúncia anônima. Ainda durante a madrugada, as equipes da Secretaria de Administração Penitenciária encontraram, a 50 metros do Centro de Detenção Provisória Masculino, lá na BR-174, alguns materiais que seriam utilizados pelos presos aí na fuga. 17 detentos foram transferidos e distribuídos aí nas unidades do sistema prisional aqui da capital. A CEAP ainda investiga aí se houve participação ou não de alguém de dentro do presídio. Marquilze Pereira para o Jornal em Tempo. Depois do intervalo, o homem é executado com seis tiros na Zona Sul de Manaus e a gente mostra a situação das detentas do regime semiaberto.